Você tem sofrido ameaças na sua vida? Ameaças de ordem maligna? O mal ele ameaçou você há muito tempo atrás, usando alguém para te apontar um dedo e falar o seguinte, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz no seu casamento. Você nunca vai ser feliz na sua família. Você nunca vai ter saúde. Você nunca vai vencer financeiramente as suas finanças. Você nunca vai prosperar. Ah não, você vai sempre viver essa vida depressiva, essa vida para baixo. É esses pensamentos que você tem tido. O mal ele tem te ameaçado todos os dias. Eu quero que você fique comigo até o fim deste vídeo. Eu vou te dar um conselho e logo em seguida vou orar por você, repreendendo o teu maior inimigo, que é o diabo que tem se levantado contra você, contra a sua casa, contra todas as áreas da tua vida. Nessa noite, ele irá bater em retirada. Sejam todos bem-vindos a mais um Canção e Oração aqui no nosso canal do YouTube. Eu digo nosso canal porque o canal é meu e também é seu. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora no canal. Eu quero que você se inscreva aí no canal, aperte esse botão que está escrito em inscrever-se, ativa as notificações, deixe o seu like no vídeo e se puder compartilhe com alguém este vídeo. Meus amigos, meus irmãos, eu quero também compartilhar com vocês que nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Um grupo no qual você, fazendo parte dele, você receberá em primeira mão aqui o Canção e Oração, você receberá as canções aqui do canal, você receberá fundos de oração e também os áudios das canções que nós postaremos aqui. De repente você não pode assistir o vídeo, mas você tem a canção no seu celular para você ouvir e compartilhar com alguém. Mas como participar desse vídeo? Desculpa, como participar desse grupo? Na descrição do vídeo, você pode encontrar o link, você vai clicar, você vai ser encaminhado para esse grupo, nós iremos aprovar a sua entrada. Todo mundo que chega até o grupo, nós aprovamos a entrada e você fará parte desse grupo. Mas eu te peço uma coisa, não saia do grupo, permaneça para que você fique por dentro das novidades do nosso canal do YouTube. Bom, meus amigos, vamos à canção de hoje, a canção de hoje é um conselho para você. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que você tem, que eu, ou seja, o Senhor Jesus Deus, te faz um campeão. Vamos à canção de hoje e logo em seguida eu volto com todos vocês. Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz Só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem É impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz E chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Só depende de você Esta é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar É só acreditar Que é capaz Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar É só acreditar Que é capaz As circunstâncias dizem É impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se for chorar Eu sou o teu consolo Estou contigo no teu caminho E se encontrar barreiras No caminho A fé vai te dar asas Pra alcançar Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar Que é capaz Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar Que é capaz É só acreditar Que é capaz Glória a Deus Que canção maravilhosa Meu irmão Minha irmã Levanta a tua cabeça Ergue a tua cabeça Você tem um Deus que é maravilhoso Que ele é maior do que qualquer problema E o teu inimigo já caiu por terra Creia nisso Amém? Eu quero falar hoje aqui Em poucas palavras Sobre um homem chamado Ezequias É O rei Ezequias Certa vez o rei da Síria Sennacherib Ele se acampou Em volta de Judá Querendo invadir ali a cidade E o rei Ezequias Um homem muito sábio Juntou ali os príncipes Juntou aqueles que estavam com ele E pensou O que vamos fazer E decidiram tampar as fontes Das águas que alimentavam os inimigos Foi o primeiro passo Fechar as fontes que alimentam o inimigo Deixa eu te fazer uma pergunta O que é que tem alimentado o teu inimigo? Ele tem te ameaçado Dizendo que vai destruir a tua casa A tua família A tua saúde A tua vida financeira E de repente Você está caminhando para isso Por quê? De repente Será que você não tem duvidado? Então nessa noite Eu te dou essa dica Fecha A fonte do medo Essa fonte Que tem fortalecido O teu maior inimigo A fonte do medo Da dúvida Você tem medo de lutar Você tem se sentido fraco Diante das situações Quando acontece um problema Na sua casa Nós estamos vivendo aqui Essa campanha de oração Pelas famílias Quando o mal se levanta Acontece uma discussão Você perde o chão Você começa a falar palavras Que não é para você falar E se você voltar Com alguns canções Alguns vídeos Do canção e oração Atrás Você vai ver que tem um vídeo Que eu ensino Como você dominar as tuas palavras E você cede ao teu inimigo Dando mais força para ele Alimentando ele Então o conselho Que eu te dou nessa noite Feche as fontes Que estão alimentando O seu inimigo É a dúvida É o medo É o seu gênio difícil É você não controlar Suas palavras Meu irmão Deus Ele vai enviar a vitória Para você E as ameaças Que você tem sofrido Na tua vida Elas não vão te atingir Eu profetizo Nessa noite Na tua vida Nenhum mal Te sucederá Nem praga nenhuma Chegará a tua tenda Mas guarda isso No teu coração Quais são as fontes Que tem alimentado O teu inimigo Falando agora Da sua vida Com Deus Será que você não Tem andado Em débito com Deus Será que você não tem andado No erro No pecado Vamos fechar essa brecha Nessa noite Olha Você tem um Deus Que é tão grande Que ele pode resolver isso No estalar de dedos Mas tudo depende de você Depende de um passo seu Nessa noite Feche essas brechas Feche as fontes Que tem alimentado O teu inimigo Para que assim Você possa vencer E aconteça Isso aqui Segundo Crônicas 32 21 Então o Senhor Enviou um anjo Que destruiu Todos os homens valentes Os chefes E os principais Do rei do arraial Da Síria Ou seja Nesta noite Deus já está enviando Um anjo Para destruir Tudo aquilo Que vem se opondo A você Seja Os problemas Na família Na saúde Nas finanças No ser emocional Todas as áreas Da tua vida Nessa noite É dar bombasta E este com o rosto Coberto de vergonha Voltou para a sua terra O seu inimigo Ele vai fugir Ele vai fugir E vai desaparecer Da tua vida E você vai começar A ver a tua vida caminhar Tendo ele entrado Na casa De seus próprios filhos Ali o mataram A espada Ou seja Deus ele confundiu Os inimigos De uma forma Que eles não tiveram Chance de sobreviver Eles bateram em retirada E não voltaram mais A perturbar o povo de Israel O rei Ezequias Então nessa noite O teu maior inimigo Que eu não sei qual é Eu falei aqui De algumas áreas Mas de repente É um problema Que eu não sei Mas Jesus está enviando Um anjo nessa noite Para quebrar esse mal Quebrar todo o laço E restaurar A tua vida Amém? Meus amigos Meus irmãos Eu quero que você Neste momento Prepare aí o teu coração É momento de oração Vamos falar com o nosso Deus Eu queria que você escrevesse Aqui nos comentários Você aqui do Youtube Você também do Instagram Escreva aqui nos comentários Qual que é o seu maior inimigo Quais são as ameaças Que você tem sofrido Na sua vida Quais são as ameaças Que o mal tem feito contra você Ele disse que vai destruir a tua família Ele disse que vai destruir a tua casa O teu casamento A tua vida financeira A tua saúde Ah, isso não vai acontecer Porque nessa noite É a noite do basta É a noite do teu inimigo Bater em retirada Então escreve nos comentários aí O nome de um familiar O problema Não sei Escreva aí nos comentários Agora Vamos falar com Deus É momento de oração Eu quero que você feche os teus olhos Com toda fé Pegue os pertences aí Que representa a sua casa Uma foto Uma peça de roupa Aquele copo com água Não provém de ti Que o Senhor Que o Senhor com a tua mão poderosa Que o Senhor com a tua mão poderosa Que o Senhor com a tua mão poderosa possa arrancar dessa família esse espírito de briga Esse casal que está à beira da separação Essa família Jesus que não vem se entendendo A discussão Quando sentam para conversar Uma confusão causada pelo mal Jesus entra agora neste lar E se foi feita uma obra de inveja Uma obra de olho grande Eu não sei Jesus Quebra este mal Quebra este laço Em nome de Jesus Espírito que tem agido na vida financeira Causando dívidas Causando Meu Pai A pobreza Causando Causando miséria Essa pessoa não tem tido o básico na sua casa Suas contas estão atrasadas Essa pessoa que também ora conosco E segura nas suas mãos o exame Que apresentou uma doença Jesus repreende este mal Nós declaramos cura Declaramos prosperidade União sobre essa casa Essa pessoa que tem enfrentado a depressão Ansiedade Neste momento Ó Pai Entre neste coração E arranque de lá este mal Em nome de Jesus Receba a paz que vem do Senhor Jesus Receba agora a libertação Coloque a mão assim No alto da sua cabeça E repita comigo assim Que todo mal Da minha mente Dos meus pensamentos Diga assim Pensamentos de derrota Pensamentos de fracasso Batam em retirada E em nome de Jesus Que saia Repita agora comigo a oração profética Pela nossa família Dizendo Senhor nosso Deus Nosso Pai Eu apresento a ti Eu apresento a ti A minha família Apresento ao Senhor O meu lar Apresento a ti Os meus familiares Os de perto E os de longe Aqueles meu Pai Que eu não convivo com eles Hoje Que estão longe Estão em outro estado Em outro país Fala assim Jesus Abençoe cada um deles Não permita que o mal toque neles Protege eles com a tua mão Diga assim Seja o protetor Diga assim Seja o guardião Da minha família Da minha casa Diga assim Jesus Que neste momento Haja libertação No meu lar Diga assim Passa lá em casa Jesus Mas permaneça também Na minha casa Visite todos os cômodos Fala assim A minha família é tua Que na minha casa Haja respeito Que na minha casa Haja amor E acima de tudo A tua presença Diga assim Jesus Abençoe a dispensa Da minha casa Que nunca falte O alimento diário Diga assim Jesus Abençoe Com fartura Traga fartura A minha casa Diga assim Abençoe também As minhas mãos Que nunca falte Jesus Dinheiro Para eu pagar As contas Dos compromissos Diga assim também Abençoe a mesa da minha casa Que na mesa da minha casa Eu tenha momentos De união Com a minha família E que na mesa Da minha casa Haja amor E que nunca falte O pão nosso De cada dia Diga assim A minha casa É tua Senhor Viva Jesus No meu lar Viva Jesus Na minha casa Hoje, amanhã E para todo o sempre Jesus consagra Este copo com água As peças de roupa As fotos Que quando Nós terminarmos Nós terminarmos Esta oração Essa pessoa Beber deste copo com água Que ela receba Paz Que ela receba União Que ela receba Forças Cura para o seu interior E o seu exterior Em nome de Jesus Diga amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus O seu fim de semana A ser um colaborador Do canal Não vai te faltar Você vai estar Nas nossas orações Faça uma experiência Seja colaborador Do nosso canal Aqui está a chave pix O valor Deixa Deus tocar No teu coração E nós iremos Queria que você Se pudesse Mandasse o seu nome No whatsapp E falasse assim Eu sou colaborador Do canal Inclua o meu nome E o da minha família Nas suas orações E eu juntamente Com a minha esposa Nós iremos Orar por você E por toda a tua casa Seja um colaborador Um ofertante Nessa noite Está aqui A chave pix Celular Fique à vontade Não vai te faltar nada Meus irmãos Terminando mais um Canção e oração Eu te aguardo Semana que vem Aqui no nosso canal Do Youtube Compartilha Este vídeo Com alguém Para que também receba Esta palavra Um ótimo fim de semana A todos vocês Que o teu sábado Seja uma bênção Ainda não acabou A sexta-feira Aquela notícia boa Que você está esperando Ela vai chegar Pode ser hoje Pode ser amanhã sábado E pode ser domingo Mas receba O cumprimento De todas as promessas De Deus Na tua vida Um grande abraço A todos Fiquem com Jesus Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé Que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar Que é capaz É só acreditar Que é capaz É só acreditar Que é capaz De todas as promessas Que é capaz De todas as promessas E aí Que é capaz De todas as promessas